Hino dos motores, 4 em 1 só o cano Fogo, fogo, fogo Beleza de borracha queimada À grim... À grim... À grim... À grim... A CIDADE NO BRASIL 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 ALO CINTAMOS Tem Que Ficar Veiaco A CIDADE NO BRASIL VAGULH在 Avivã VEISS AUTOM VAGUI VAA RASIL VAGUI VAIS NO BRASIL SEM DÓ NÃO DÅO DANSTO PORQUE V AM, TEM NECESSIDADE disso e uma né é bom a sempre a gente ter medo a gente evita muita coisa né aquele que dá de valentão aí meu amigo, rezo a Deus pra que não aconteça nada, mas há muito perigo então é isso aí rapaziada, forte abraço fiquem com Deus, é nóis